Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de boa família. O trem acabou de passar, escutei o barulho, só que assim ó, até eu colocar a gasolina na mini moto, até eu ajeitar todas as coisas né mano, pra gente poder fazer essa viagem, o trem acabou passando. Porém, vamos tentar pegar ele um pouco mais na frente, hoje é o último dia aqui no interiorzinho mano, então a gente precisa meter macho moleque doido. Vem com nós moleque velho! Tem que pegar esse trem mano, tu é louco? Ainda eu, o Pedro e o Mini Reito, só que assim ó, eles não vão pegar o trem família, vai só eu, eles só vão seguindo o trem de mini moto, pra poder me dar um auxílio lá na frente, porque se eu ficar a pé né mano, é uma mó merda, tem que pegar carona pra voltar. Eu só vou andar um pouquinho tá ligado, só pra matar a vontade, porque hoje tá... Opa! Hoje tá molhado demais né mano, a estrada. E depois a gente vai fazer uma trilha, vamos sentar no meio do mato, vamos ver o que vai dar. Fui, família! Vem comigo, deixa o like, deixa o canal, até o meu, valeu, tchau! Tá passando ali família, tá além de ver o... a fumacinha, meu Deus, situação, olha ó... Situação, meu Deus! Aqui tá tudo escondido mano, meu Deus, ela ali só tá pegando o frango. Vamos ver o que vai dar, meu Deus, a moto me derrita torta mano, é louco! Cara, que filhaca! A gente vai ter que ir na chuva né? O que vai ter que ir na chuva né? O que vai ter que ir pra pegar? Entra aí Pedrinho vai! Entra aí vai! Vamos ver o que vai dar! Meu Deus, o pedreiro é um canho! Tevada de calção, você tá doido! Vamos olhar o Pedrinho vai! Vai animal! Vamos arrumar, não dói, tudo fechando pra caralho! Sabe o que eu falava? Não passa na água animal, vai olhar o filtro! Aí ó, o trem tá vindo aí pai! Vamos aguardar um pouquinho agora! Vamos aguardar o trem! Pega Pedro, pega! Sobe aqui! Sobe aqui! Boa Pedrão! Puta viado! Ai ai! Família! Conseguimos pegar o trem! Nas últimas né mano? Nas últimas! Se não for até eu falar na minha cara! Verdade! Que doideira né? Curtinho né mais né? É pesadão né? Curtinho! Que doideira né viado? Vamos se abaixar e sentar um pouquinho família, descansar! Corriu ali! Nossa pensa na correria! Pra nós pegar esse trem! Nós estamos esperando o último vagão! Pois é, do nada né? Do nada eu olhei! Apontou o último vagão! Vamos a 25km! Depois nós desce! Mas agora? Tá carregadão! Tá carregadão! Escondemos as mini motos ainda pra ajudar né? Paralho já! Embalou esse trem! Parece que tá freando aqui! Vamos pegar a chuva né? Parece que tá freando né? Só que o cara não viu nós! Não! É por que eu com receio mano! Às vezes os caras! Ó! Vou pegar nós dois palitos! Soja! Dinheiro! O que é isso aí? Soja! Ah! Soja! Por que quer dizer? Ah! É dinheiro! Ah! É muito dinheiro embaixo de nós né? Não sei! Muito milhões de reais! É verdade? Não sei! Tá! Vamos se mexer mano! Ai! Cheio de tacuara aqui! Vamos descer! Se você viajar ali atrás! Que vai chover muito aqui! Como aqui você vai ver nós! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! É! Tem que cuidar! Essa escadinha é ruim! Deixa eu ir aí! Vem desse lado aqui! Não! Não! Melhor! Posso ir! Aqui vem quem está ali! Não tem escadinha aí! Não! Essa aí! Só que essa aqui tá bem curtinha! Tá torta né? Não sei velho! Olha se o pé vai resbalar! Bem devagar família! Espere aqui! Quase parando esse dia aí! Mini-hater acabou ficando pra trás! Ai! Pesou no meu pé animal! Fechou família! Aqui não tem perigo! E não pega todo aquele vento né mano! Verdade! Que doideira! Cadê aí Pedrinho? Você que é o Pedrinho embarcou? Não! O bastioninho! Família! A gente vai fazer uma trilha hoje! Só não sei aonde que a gente vai se enfiar! Um buraco aí! No meio desse barco! Um buraco aí ó! Vamos só pegar o trem! Só pra dizer que não pegou o trem né! É! Pra não passar em branco né! Cadê o Mini cara? Ficou pra trás! O Mini não tava vindo! Ficou pra trás! Falei pra ele vindo de Mini Moto acelerando! Falei pra ele vindo de Mini Moto acelerando! Vai ter me enganado! Daí eu me engarou com ele e volto! Nossa! Mas vai ser a pior viagem de todos! Vai ter graça nenhuma! Fica aqui! Já tá chovendo! Tem que fazer família! Lembra que você desceu uma vez? Lembro! Quer fazer isso aí? Você desce? Por favor! Por favor Pedro! Não começa! Tem que fazer uma emoçãozinha mano! Uma emoçãozinha! Vamos? Não né! Ô Pedro! Por favor mano! Aqui não! Tá muito longe mesmo! Você consegue pegar mano! Vamos consigo! Vamos! Passei insano! Eu te dou a mão! Nossa mano! Pisado né rapaziada! Isso não é falar do teu Instagram aqui! Não! Tenho certeza que você consegue pegar mano! Aqui atrás não tem perigo nenhum! Então não vai ficar no meio não! Tem que fazer! Desce! Desce! Vai correndo! Vai isso! Fica aí! Saiu minha carta! O radinho! O radinho! Pô! Derrubou o rádio! Mas corre Pedro! Viu como é de boca? É de boa! Viu como é de boa? É de boa! Eu comecei a chover pra caralho mano! É verdade! Aqui ainda não molha família! Nesse cantinho mas tá aqui não molha tanto! Dormiu botei Inácio! Você! Eu também! Então vamos ver o seguinte! Eu desço agora pra ver se eu consigo pegar! Fechou! Aí depois você vai e desce! Nossa! Tá chovendo pra porra viado! Puxa! Dá pra ver a chuva na câmera hein! A gente tá freando hein! Agora é! Meu caralho! Tá freando? Tá freando! Tá freando! Tá freando! Tá freando na cabeça! A gente tá diminuindo ó! Vai parado já! Tem gente trabalhando na verdade! Vê desse lado hein! Ih! Ela tá parando! Desce! 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 Desce Pedro! Desce Pedro! Desce lado não tem nada! Vê desse lado ali! Tem desse lado aqui? Não! Ó! A máquina tá ali viado! Pula! Pula desse lado! Fica desse lado aí! Pula desse lado! Eu acho que é subida aqui! Fica olhando desse lado aí! As vezes os caras estão trabalhando! Fica de olho! Tá muito devagar! Nesse lado tá limpo! Tá limpo! Tá limpo! Você já viu ele assim? Já! Ó! Parando! Parou na verdade! Hã? Parou! Querendo ou não dar um medo família! Começou bem assim! Começou a dar esse barulho de freio! Tem sensor ali atrás? Dizem que não! Mas tem isso aí! Putz! Eu tô num lugar ruim viado! Não consigo nem passar por aí! Tô me molhando tudo aqui! Ó! Partou o vagão aberto! Ó! Começou a embarar de novo! E agora eu tô fudido aqui! Que eu não consigo subir! Nossa! Caiu o temporal! Meu caralho! Tá molhando muito aí! Começou agora! Desfilma aí! Nossa viado! Que merda! Tem que sair daqui! Calma aí! Tem pouco pra sair agora mesmo! Nossa senhora! Tá molhando pra peca! Não vai conseguir pegar! Sai lá mano! Nossa! Tá escorrendo água pra caralho aqui! Vixe Maria! Aí não tá molhando tanto né! Agora não! Aqui tá molhando demais! Vou ter que descer e pegar de novo! Agora embalou! Embalou! Não tem pega aí né! Quê? Se não passar aí não tem pega! Meu Deus cara! Que velocidade que você tá dando agora! Calma aí! Calma aí! Bota na cabeça irmão! Isso mesmo! Tá molhando tudo aí! Tá se molhando muito aí? Não! Tá acendo aí! Eu tô me dando tudo aqui! Pega o pé! Só que eu desço! Pega! Não! Aí é pior! Pera aí! Segura Pedro! Viado! Vou ter que ir assim! Também seu dedo aqui ó! Enfira o dedo aqui ó! Não mas daí eu vou cair do mesmo jeito! Pera! Não tem pega mano! Não tem pega né! Isso que eu posso! Teu braço não chega aqui! Agora eu tenho uma condição ruim! Não chega! Eu vou cair com certeza! Eu não consigo segurar você né! Teu peso! Oh! Pega! 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 Meu Deus! Ô! Venha pra cá! Eu vou tentar correr aí! Pra cá onde? Venha nesse canto! E aí! Eu não dignoia a velocidade pra ele sair daqui tá! Ai! Meu Deus! Que chuvarada família! Pegou uma tempestade! Tô escorrendo muita água aqui! Ó! Pra não dizer que é mentira! Tá molhando muito aí! Tá molhando! Nossa! Mas eu tô encharcado aqui já! Nossa! Eu já encharquei! Nossa! Tô levando toda a chuva na cara! E eu tô na cabeça! Caralho! Vou descer! Mas daí é ruim descer do lado né! região nós estamos passando? Faça a mínima ideia, mano. Olha, mata fechada. Nossa, aqui não dá nem para descer, ó, tá cheio de valeta. Que merda que fui parar aqui, mano. Por que fui pegar desse lado, cara? Mas como é que você foi aí? Como é que você foi aí também? Mas não tem pé, cara. Nossa, agora vai fechar mais o mato agora. Que maluco a adeira, né? Merda. Filma direito, animal. Mas tá filmando direito, ó. Meu caralho. Vai cair. Vou descer, Pedro. Vou tentar pegar de novo. Beleza. Vou gravar aqui, ó. Quanto de velocidade que tá? Ah, mano, deve tá uns. Nossa, que friaco. Você não tá molhado ainda, né? Tô encharcado, né? Ó. Ah, então eu já me encharco. Tá uns 30, 40 por hora. 30 por hora? Por aí. Vai, então fudeu, cara. Nossa, que viagem de bosta. Meu. Enxugar a lente aqui. Oi? Enxugar a lente. Nossa senhora. Vou limpar a carro sem ele, galera. Nossa, que viagem de bosta. Que merda. Tô tudo encharcado. Nossa senhora. Pô, você desligou a gasolina da moto? Desliguei. Ainda bem. Ah! Levou uma paulada nas costas. Ah! Mano, mano. Desceu o cara aí, velho. Desceu o cara ali. Desceu o quê? O cara do trem? Aham. Está ali? Aham. Mentira. Verdade. Você viu ele? Aham, vi ele descendo, mano. Do trem? Aham. Não é que ele desceu do trem. Ele desceu antes e agarrou a carreira da casa, velho. Vamos descer então, velho. Será que não tem mais, velho? Não vi. Não tô enxergando mais nada, velho. Deixa eu ver. Desse lado aí, como é que tá tudo? Tá ruim. Mas tá menos ruim, tá mais bom do que aí. Tá muito longe da parada lá? Não tão muito. Ah? Não tão muito. O cara tava escondido no mato? Não, acho que tava dentro do trem. Dentro do trem? Ou em cima? De nada aí, viu? Nossa. Nossa, lembrei, velho. Lembrei. Esse cara tava no bar. Como é que tá fazendo camper pra pegar nós? O que? Como é que tá fazendo camper pra pegar nós? Sei lá, mano. Ô, ele tava no bar, velho. Você viu ele? Vi. Com a camiseta que ele tava. Tava com a camiseta preta. Então ele tava no trem? Tava no trem. Mas ele não viu? Ele pegou antes lá no Guadalho, né? Nós passeamos, lembra que o trem passou, né? Nós pegamos na vila. É melhor não descer, porque o posto de segurança já sabe. Mas tamo sendo ameaçado ainda. Eu vou descer, vou ficar por aqui. Vai também? Vamos. Tá uma bosta essa viagem mesmo. Sim, tá uma merda. Aqui nós tamo perto do carinha que arruma os pneus. Deve estar longe ainda. Do cemitério? Não muito. Meu Deus, agora me perguntei. Ai! Putz. Pegou as costas, né? Deve ter arranhado tudo. Tá parando. Vou descer. Desce. Já a gente tá parando. Também desce. Filma pra trás. Filma pra trás. Meu Deus, família. Desceu? Pega! Não! Vamos, corre, mano! Corre, velho! Corre! Corre, Jonathan! Não! Meu, família. Fiquei sozinho, velho. Putz que pariu. Não aguenta mais. Olha lá. Tá cansando já. Tá com a língua de fora já. Meu. Corre, mano. Não! Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tô aqui. Filma, animal. Tô te vendo? É, cala a boca. Mano, escutei barulho no rádio. Não, no mato, no mato. Corro. Oi, Arna. Não sei. Mas não consegui pegar. Sabe a minha entrada lá? Qual entrada? Aquela já ia parar. Aquela já ia parar? É bem, é bem longe. Ah, mentira, mano. Nós vamos sair aonde aqui. Aqui nós saímos um pouquinho pra frente. Um pouquinho antes da entrada. Ah, tem aquela subidona. Ó, você não lembra daqui, ó? Acho que o carro entrou que ia me limoto pra cá. Sim. A gente saiu aqui. Mas nem tem aquela subidona ainda. É, verdade. E agora? Você que sabe? Se quiser continuar pela linha. Os piados não vão. Vamos ver que nós não tão lá e eles vão vazar. A gente vai sair pela casa aqui. É, família. Tamo na merda mesmo. Nessas estradas. Ó. Não passa nada. Ó, escute. Tá vindo uma moto no 12, cara. E barulho entra. Não sei se é minha mini moto. Não é, mano. Cara, tô com uma dor de ouvido. Família do céu frio que tá aqui nessa região. Dor no ouvido do caramba. Eu vim desse lado, sabe? Pegando vento com chuva. Ai, meu Deus. Sai da rua, irmão. Conhece? Não conheço. Ó, é bom ter um carro nessas horas. É. Por que não pedimos carona? Ah, o cara vai parar. Desgatou o mundo livre. O cara vai parar. Uns dois otários andando na chuva. Nossa, que merda. Vou chamar o Uber, hein. Torce pra que alguém apareça. Tem um ronco de uma moto vindo aí, família. Uma moto roncadeira, né? Hã? Uma moto roncadeira, né? Será que tá vindo na bomba? Tá, ó. Será que tá voltando pra lá, mano? Não, ó. Tá chegando. É o Hércules. Não é, mano. É o Hércules, eu conheço a ronco da moto dele. Não é, Pedro? É? Tá ficando louco, mano. Ó. É um helicóptero, viado. Só pode? É um helicóptero. Será? É, mano. Tô te falando. Pode ser mesmo, ó. Qual é detrás que tá vindo, será? Não sei. Tá vindo ali, ó. É mesmo? Tá vindo ali, viado. Meu, o que você quer? Sei lá, mano. Meu senhor, sai da cidade da rua. Olha, olha. Quem que é? Quem que é isso aí? Mano, você apontado, mano? Ih, viado, é saltante, mano. É, velho. Ó, se voltar, corre, viado. Tá botando. Ih, voltou. Corre. Mano, tem pinho no mato. Ei, não vem não, louco. Não vem não. Tô no meio da pinha, pai. Não temos nada pra você roubar aqui. Não temos nada pra você roubar aqui. O que que tu quer? Não tem nada? Te conheço, rapaz. Pra você virar do nada e vir pro lado nosso. Tá ficando louco? Se tivesse com uma arma aqui, tu dava um tiro. Sai fora, doido. Desencana. Põe o pedaço na cabeça. Desencana, Nóia. O que que cê quer? Então dá uma caramba pra nós, hein? Ô, viado, mas não vai no 12, não? Cabe os 3, hein? E o Mini Hater? Não sei, subiu. Ele apertei na tua linha. Eu falei pro amigo pra mim vim de carro, o viado, não vai vim de carro, os caras. Não, ele dizia, o trem tá parado. Tá, o que que cê quer? Tô dizendo pra um que sai o menino. O que, Pedro? Já vou no tanque. Tá igual uma gazela aí, deixa o piloto. Será que vai entre aí? Vai entre aí. Vai, vai. Com certeza. A polícia passa. Ah. Aí vai perto da moto. Aí vai da fuga. Ó, segura aí, Pedro. Vai gravando aí. A marcha da moto deu na primeira aí. Dava aí? É, barbeiro. E agora é partida elétrica? Não. Ah, mentira. É partida elétrica daqui. Vez, Pedro, Maria, gasolina. Ainda bem que pega fácil, né, mano? Deixa embarcar aí. Tem aqui atrás também, John. Então, vai aqui. Ali é melhor, né? Eu vou filmando aqui a galera. Aqui é que tá normal. Tô morrendo, é frio. Meu Deus, que frio aqui. Olha, cara, vem. Olha o domingo aqui, ó. Nossa Senhora, família. Estamos fodidos desse cara na casa. Tem que é uma churra. Tem que é uma churra. Tem que é uma churra, que é boa, né, cara? Pô, eu tô aqui no lencinho. Que é a senhora e a gente tem que sair. É verdade, mano. Tem que volta de fuga, né, mano? Vou bota de a pé. Eba! Meu Deus, meu Deus, que frio aqui. Não me ouvir pro cão. Vai, vai aí. Vai, 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 vai. Uhul! 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 Meu Deus, se matei, eu vou levar agora. Uhul! Uhul! Vai fazer tudo em todo mundo. Tá bom de insensão, é? Tá bom de insensão? Uhul! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma